Aqui comigo, gente, olha só. Após uma denúncia anônima, policiais militares do 17º Batalhão foram até a PR-423. Essa rodovia fica em Campo Largo, Liga Campo Largo à Araucária, dois municípios da região metropolitana. Olha o que rolou lá. Eles apreenderam garrafas de vinho que estavam neste carro. O motorista foi preso pelo crime de descaminho. O condutor disse aos policiais que comprou a carga de vinho na Argentina. Na Argentina, 148 garrafas, gente, avaliadas em mãos, aproximadamente R$ 21 mil, segundo a polícia, o valor dessas garrafas. A carga foi encaminhada à sede da Receita Federal. O rapaz foi liberado no local pela PM e vai responder ao inquérito da Polícia Federal agora. Crime de descaminho. Polícia Federal na parada, tem moleza não, hein? Caiu a casa, preju para ele. Olha só, mais de 140, né? 148, para ser preciso, 148 garrafas de vinho apreendidas durante essas últimas horas. Aí é a sede, né? O barracão da Receita, para onde o material todo foi levado.